Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Mai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu estou toda sem vestir da caráter porque hoje vai ser Passos do Candomblé e vamos começar com o rumo Ah, sim, eu vou falar Ah, mas a Mai, não já tinha vídeo de Passos do Candomblé e rumo no seu canal? Sim, gente, tinha Mas como eu falei nos primeiros vídeos, eu estou regravando tudo porque Tem muito comentário das pessoas reclamando que não dá pra ver o pé e a mão junto Que eles não conseguiram pegar por conta disso Então eu estou regravando todos os vídeos mostrando o movimento das mãos e dos pés juntos Tá bom, gente? Pra ficar melhor pra vocês O primeiro vídeo de rumo vai ser Yemanjá Porque eu perguntei qual o primeiro rumo que vocês querem que eu traga E o mais falado foi Yemanjá Então eu vou trazer Yemanjá hoje pra vocês Então, gente, não esquece o like se você gosta desse tipo de vídeo Se te ajuda Se for ajudar o irmão também, já passa pro irmão E é isso, vamos embora Levanta da sofá, da cama, dela que você estiver e vamos treinar com ele Como eu sempre digo, gente, eu vou botar Cantigas de um Candomblé real O áudio não é tão claro Mas dá pra treinar, dá pra ouvir, tá bom? Porque eu não vou botar de áudio de estúdio Porque pega direitos autorais e não vai ser legal Então, vamos embora, gente É isso aí Que eu não vou botar de áudio de estúdio Amém. 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 Fácil, né? Só isso, gente. Aí, claro, que tem que o santo vai andando. Nove, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. O santo é esse passo aqui, só que o santo vai fazer rápido, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, e vai dar uma rodadinha e vai parar, tá bom? Vamos lá com o áudio de novo, pra vocês entenderem. Gente, aquela parte que esquenta, é só isso, ó. Entendeu só? Que mãe e mãe já vai rodando assim, ó. Daí, igual ia quer querer, que é esse aqui hoje. Então, é assim que mãe roda, ó. E ela faz rápido, porque tá esquentando o santo, né? Chega e roda com a bebê, roda, 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 entendeu? E é assim. Aí, se vocês tiverem dificuldade, só pausar o vídeo direitinho e ir treinando. Agora, vamos pra próxima e vamos continuar unindo. Música 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 Gente, essa cantiga dança daquele jeito, né? Que eu mostrei pra vocês, simples. Música 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 Então, gente, eles esquentam de novo o mãe mandiá. E toda vez que esquentam o mãe mandiá, ela vai fazer aquele passo que eu mostrei pra vocês. Por isso que eu fiz o mesmo passo. Agora, vamos para o próximo, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês que é um passo que a maioria das cantigas de mãe mandiá se dança, tá? Então, ó, vocês vão jogar pra frente e vão trazer pro lado. Joga pra frente e traz pro lado. Joga pra frente e traz pro lado. Gente, como se fosse o balanço do mar. Vocês vão, ó. Quando eu joguei, eu abri. Eu vou escolher um dos pés pra abrir, ó. Joguei pro lado. Joguei pro lado. Joguei pro lado. Joguei pro lado. Só joguei com esse pé. Ó. Joguei com esse pé. Eu vou escolher pra cá. Ó. E, mãe e mãe já, ela é o balanço das águas, ó. Então, solta esse braço. Solta esses ombros. Leveza nos movimentos. Claro que o santo, ele bota a essência dele, né? Ele vai fazer esse movimento mais leve. Ele vai fazer esse movimento mais duro. É o santo que eu bota a essência dele. Isso é o alovo. 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 Gente, nessa cantiga, Arauara e Suarawara, tem, né, o passe que eu deixo pra vocês. Só que tem uma variação nessa cantiga Que faz esse passo aqui Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Só que, gente Essa questão do segurar aqui O Santos também traz a essência dele Aí, gente, é só isso Um, dois, três Um, dois, três Isso era isso Pode dar a ver Isso era isso Pode dar a ver Entendeu, gente? Gente, só que lembrando Eu tô ensinando o passo Pra vocês saberem a essência do passo Que vai botar o sol aqui em vocês, entendeu? Soitinho de vocês Então não se preocupem com Abre o problema já Nessa parte Segurando Fazendo Lachando Pra não jincar Gente, isso é a essência do Santos O passo É esse O passo é esse Se tua santa Vai fazer Mais Mais rápido Se tua santa Vai ser mais Mais gentilinha Isso vai ser a essência do Santos Entendeu? Tá pra cá Tchau Tchau Gente, então vocês tem que prestar atenção Tem cantiga de uma imanjar Que no meio da cantiga Já emenda outra E aí tem os atos no meio das cantigas Por exemplo Tem essa cantiga que vai emendar agora Vou deixar pra vocês aqui que eu vou soltar o Vou soltar o vídeo da cantiga E vocês vão saber o que eu tô falando E aí Música Mas a maioria para vocês treinarem mesmo é esse aqui Que a maioria do rumo de Mãe Manjá, ela dança dessa forma, tá bom? Mas vamos continuar porque ainda tem alguns atos aí que eu quero mostrar para vocês Gente, tem uma cantiga de Mãe Manjá que é assim Que Mãe dança assim E é uma cantiga que Mãe roda muito Então, gente, treinem o giro também Como é que gira? Vou mostrar para vocês No lugar, como gira no lugar? Para, louvi, para Quando vai girar, você deixa um pé fixo no chão e o outro gira Ó Tá vendo? E o braço acompanha Chegou aqui, volta para o passo, ó Entendeu? De novo, ó É assim que gira no lugar, sem andar Vou mostrar para vocês, ó Vou mostrar para vocês, ó Vou estar dançando, ó Para, louvi, para, louvi, eu apoiei Como que eu girei? Eu fui girando, ó O corpo, botando um pé na frente do outro Gente, eu coloquei o celular um pouco mais embaixo É, para poder vocês verem melhor a posição do pé Como é que gira andando, ó Vou mostrar a diferença, ó Vou girar no lugar, ó Para, louvi, para Vou girar, ó Um pé permanece, o outro gira, ó Voltei, continuo o passo Agora eu vou girar andando Os dois pés andam, ó Para, louvi, para, louvi, eu apoiei Entendeu, gente? De novo, ó E volta para o passo O famoso é aqui querer Primeiro eu vou mostrar para vocês como que faz Acho que eu vou botar o celular aqui embaixo de novo Gente, eu não boto muito aquele aqui embaixo Porque é perigoso De ele cair Mas eu vou botar ele aqui Para mostrar para vocês, ó Eu fico meio anãzinha, né? Vou mostrar para vocês o ia que querer Não tem nada de mais, ó Só isso Eu estou fazendo de lado, gente Porque não se enroda, né? Então, ó Mas deixa eu fazer de frente para vocês verem, ó Aí, gente, ó Separadinho, ó Vai rodar E é isso, gente Aí Sempre eles emendam lá Ocamejeuara, uara, uara E mão e pá Não é pá Olha Olha Com o mesmo passo, ó. Só que do mesmo jeito tinha que querer. Ó. vizinho 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 Vem Преб swap Vizinho 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 E é o seguinte, gente, ó Mão e pé, ó Fazer devagar pra vocês verem, ó Um, dois Um, dois É só esse o movimento, ó Aí, vai pra frente, ó Pra frente Pra trás Fica no lugar Ó, pra frente Pra trás Tá? E aí, ó Vamos dizer, ó Dois, ae Dois, ae Dois, ae Aí, só tu roda, ó Como que eu passo pra rodar? Aí, ó Aí como é que eu passo pra rodar? Tô aqui, né? Ó Um, dois Três Quatro Um É o mesmo passo, gente Eu só vou, ó Virando Ó Se vocês treinaram Vocês não vão conseguir Com certeza Gente, infelizmente Eu vou ter que dublar Essa parte Porque o barulho Tava demais Então Eu tô ensinando aí A parte da guerra de manjar, né? Então, gente, ó Fui pra trás Fui pra trás Quando o atabaque Chamou pra guerra Dá duas giradas Aí como eu dei Parou E foi, ó Ó Aí eu tô fazendo mais uma vez Pra vocês treinarem Pegarem direitinho Ó Fui pra trás Fui pra trás Ó O atabaque vai chamar pra guerra Eu vou dar duas giradas Tem santo que roda pra um lado E roda pro outro Mas, ó Dá duas giradas E vai pra guerra 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 Gente, eu botei esse daqui Que é o pano da corda Porque a bunda que eu tô com baixo Tava descendo, né? Conforme o movimento Eu botei aqui pra amarrar mesmo Pra ter nenhum acidente Mas enfim, vamos Alujar, gente Muita gente tem dificuldade, mas vamos devagarzinho Eu vou ensinar de um jeito, gente Que vocês, tipo assim, bem pra iniciante mesmo Pra vocês pegarem Meio que o ritmo, né? É o molejo do alujar, ó Façam assim Depois vocês, não sei, vocês vão estar mais avançados E fazem de outro jeito, ó Um, dois Um, dois Um, dois Pra frente, entendeu? Esse pé, ó Um, dois Um, dois Tá vendo, gente? Assim parece até E nem é tão difícil assim, né, gente? Eu quero alujar com o ritmo também Que eu demorei a pegar Vou jogar o braço pra frente e pro lado Braço pra frente e pro outro Braço pra frente e pro lado Braço pra frente e pro outro De novo, vai Um, dois Treinem assim, gente Treinem assim Daqui a pouco vocês vão estar dançando, ó Dessa forma Mas primeiro vocês têm que treinar Dessa forma que eu falei, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois E aí você fala, não, mas eu quero aprender de outra forma Um pouquinho mais complicado, mas basicamente é o mesmo passo Eu vou meio que dando pulinhos, entendeu? E aí o branco é o que? Vamos ver Mas percebam que é basicamente o mesmo resultado Se você fizer daquela forma Se você for muito iniciante, estiver aqui na bola Não está dando pra arrujar Ou não consegue jeito nenhum, gente É uma boa alternativa pra vocês treinarem Depois vocês pegam um pulinho, depois vocês pegam um jeito Depois o centro você vai botar e senta Entendeu? Também fica bonito, entendeu? Uma alujá bonita E bem mais simples Então, gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Eu vou dançar da forma mais fácil Quando eu chegar em Xangô Que vocês já vão ter treinado muito O alujá aqui em Yamanjá Eu faço do jeito com o pulinho Tá bom? Pra vocês treinarem também Eu vou dançar da forma mais fácil E aí? Não são quase um margem Não são quase um margem Não são quase um margem Amor, amor, amor Amor, amor, amor